O tema do nosso vídeo de hoje é para você que acredita, que está procurando ou que já encontrou a sua cara a metade. E se você é aquela pessoa que não acredita no destino, fique nesse vídeo até o final, que talvez a sua opinião pode mudar. No vídeo de hoje conheceremos uma lenda antiga, a lenda asiática do fio vermelho do destino. Você acredita no destino? Conta uma antiga lenda oriental, que as pessoas destinadas têm um fio vermelho em seus dedos, que as unem, conhecida como a kaitó ou como o fio vermelho do destino. O fio vermelho nunca desaparece do dedo da pessoa, e ele é invisível aos olhos humanos, e a resistente nunca se rompe, apesar do tempo e da distância. Ele pode se esticar, se contrair ou embolar. Não se importa com o tempo que você demore para conhecer outra pessoa, ou o tempo que passe sem vê-la, ou que viva do outro lado do mundo, nenhum obstáculo poderá rompê-lo, pois é um fio indestrutível. O fio será tão grande como o infinito, e manterá essas duas pessoas unidas para sempre. Estão fadadas a criarem uma história juntas. E se você gosta de anime da cultura japonesa, provavelmente já deve ter notado alguma referência sobre o fio vermelho do destino. Segundo essa lenda, todos nascemos predestinados para conhecer a pessoa certa, que será o nosso companheiro, e na casualidade que nossos amigos sejam nossos amigos, e que as relações fracassadas que tivemos, seja um trâmite até conhecer a nossa pessoa elegida. Essa lenda é seguida tanto no Japão como na China, e tem os mesmos pensamentos. Na China acredita que o fio esteja amarrado no tornozelo, e no Japão que o fio esteja amarrado no nosso dedo mindinho. A origem da lenda não está clara, mas se fala que durante o período Edo, as mulheres da época amputavam seus dedos mindinhos como um ato de amor, e era considerado um gesto de fidelidade e lealdade. Também era algo muito parecido com o que fazia a máfia japonesa, para se desculpar e manifestar sua lealdade ao chefe quando cometia um ato de traição. Há várias lendas a respeito do fio vermelho. Na mitologia chinesa, se conta a história do deus do matrimônio, o avô da lua, um venerável anciano que vive na lua, e que cada noite baixa a terra para buscar os recém-nascidos para ponê-los o fio do destino, para que encontrem sua pessoa predestinada e que nunca se percam. E no Japão, todos conhecem a lenda do jovem imperador. Há muitos anos atrás, um jovem imperador recebeu uma informação que em seu reino vivia uma bruxa muito poderosa, e que tinha a capacidade de poder ver o fio vermelho do destino, e mandou buscá-la. Quando a bruxa chegou, o imperador ordenou que buscasse o outro extremo do seu fio, e o que levasse até aquela que seria sua esposa. A bruxa aceitou a sua petição e começou a seguir o fio. Essa busca os levaram até o mercado, e no local teria uma camponesa com um bebê em seus braços. Ao chegar nela, fez que o jovem imperador se acercasse e disse, Ao escutar isso, o imperador se enfureceu, acreditando que teria sido enganado, e empurrou a bruxa contra a camponesa, que acabou derrubando o bebê no solo, causando uma ferida em seu rosto, e ordenou que prendesse a bruxa. A bruxa tentou se explicar que o fio estava conectado ali com aquela pessoa, e não seria ele nem ela que poderia alterar isso. Era o destino. O imperador ficou mais furioso ainda, e ordenou que cortasse a cabeça da bruxa e arrancasse os seus olhos. O tempo passou, e chegou o momento que o jovem imperador deveria casar-se. A sua corte recomendou que seria melhor desposar a filha de um grande general poderoso que ali vivia. E ele aceitou. No dia do casamento, o jovem imperador se recordou o que a bruxa teria dito, e quis provar a si mesmo que a bruxa estava equivocada. A cerimônia ocorreu como todo planejado, e chegou o momento de ver o rosto da sua esposa pela primeira vez. Ao levantar o véu, percebeu que sua esposa teria uma cicatriz em sua testa, e perguntou como ela teria arrumado aquilo. Ela respondeu que quando era muito nova, foi derrubada ao chão por outra pessoa que estava discutindo com uma mulher. Então, ele recordou o que a bruxa teria dito, que isso era o destino. E você, acredita que as pessoas estão predestinadas? Já encontrou a pessoa do outro extremo do seu fio? Deixe aí nos comentários, e até a próxima!